Toda a ação do bandido foi registrada por câmeras de segurança da oficina de motos. Pouco antes das três horas da madrugada da última quinta-feira, ele aparece passando em frente ao lugar. Pouco tempo depois, escala o muro. Aqui, já dentro da loja, ele caminha tranquilamente com a lanterna do celular acesa. O ladrão usa um uniforme com faixas refletivas. Nas costas, é possível ver a marca da Companhia de Energia Elétrica de Goiás, a Enel. O homem ainda usa uma máscara no rosto, boné e carrega uma mochila nas costas. Nesse momento, já sem a mochila, ele aparece furtando uma parafusadeira. Em seguida, vai até a porta que dá acesso à frente da loja. Ele demora alguns minutos para conseguir arrombar. Assim que entra, caminha direto para trás do balcão, onde abre a gaveta do caixa. Ele agacha, mexe em alguns objetos e, depois disso, caminha e abre uma gaveta por vez. O furto foi aqui nessa oficina de motos, no Jardim das Oliveiras, divisa com a capital. E olha só, o ladrão, ele entrou por esse local aqui. Ele subiu no padrão de energia de uma loja vizinha, escalou por essa parede e, então, caminhou em cima do telhado. Ele foi até o fundo da loja e, nesse dia, infelizmente, o alarme não estava funcionando. E o dono aqui do local deixou uma portinha do fundo aberta para que o cachorro, que sempre ficou por aqui, pudesse vigiar o lugar. O homem, então, teve facilidade de entrar por essa porta e, infelizmente, inclusive, o Rodrigo, que está aqui, ele desconfia que, antes disso, este homem agrediu o animal. Porque ele não conseguiu sequer latir, né, Rodrigo? Ele nem aparece nas imagens ali. Provavelmente, ele foi agredido por este homem também, né? Quando eu chego para abrir a loja, ele já late, já me reconhece, né, só pelo barulho da minha moto. Então, nesse dia, ele não latiu. Eu estranhei que ele estava um pouco triste. No dia anterior, ele estava muito alegre. E ele ficou deitado, não levantou. E, como eu fiquei preocupado com o roubo da loja, eu tirei a atenção do cachorro. E durante todo o tempo que o criminoso, ele aparece circulando aqui dentro, inclusive, nesse ponto onde a gente está, olha só, Ele levou uma parafusadeira que estava aqui em cima dessa prateleira. O pistão, ele não aparece nas imagens, que é o nome do cachorrinho. Tinha 15 anos de idade, companheiro de vocês. No mínimo, ele estaria junto, ele estaria latindo, ele não aparece. Por isso, vocês desconfiam que ele agrediu o animal. Com certeza, porque qualquer cliente que ele vê, que ele não conhece o cliente, ele late. Ele late, ele fica todo arisco. Então, nesse dia, o rapaz estava caminhando aqui e ele não veio, a gente não vê ele na imagem. Era o xodó do lugar e morreu um dia depois da invasão do criminoso. Ele estava bem prostrado, parece que estava com dificuldade de respirar e não deu tempo nem da gente levar no veterinário. A hora que a gente pensou, vamos levar, porque a coisa dele está séria, ele morreu. Essa, sem dúvida, foi a maior perda provocada pelo ladrão. Mas o criminoso ainda deixou um prejuízo de cerca de 6 mil reais. Tinha uma parafusadeira que eu acabei de pagar ela no valor de quase mil reais. Tinha esmerilhadeira, lixadeira, serra, parafusadeira, estilo essas aqui, que a gente usa para mexer com, tirar, desmontar, né? Então, ferramentas assim que coube dentro da mochila que ele carregava. Rodrigo suspeita que o homem que invadiu o lugar para roubar é o mesmo que furtou uma loja há poucos dias no Jardim das Amendoeiras, em Goiânia. Nessas imagens, o bandido aparece com o mesmo uniforme usado no dia do furto à oficina. Eu acredito que é disfarce, porque na mesma loja lá que ele roubou lá no Amendoeiras, ele estava com o mesmo uniforme, então não pode ser disfarce. Rodrigo procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Com certeza já deve ter vendido, isso aí baratinho. Mas é de pegar ele, dele ser preso, principalmente pelo meu cachorro, que eu suspeito. Não posso dizer que foi 100%, mas eu suspeito que ele possa ter chutado o cachorro, o cachorro deu hemorragia e morreu. Que ele pague por isso. Que ele pague por isso.